Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar biscoito Savoyard O Savoyard é o biscoito usado para preparar o tiramisu e ele é praticamente igual ao biscoito de champanhe acho que a única diferença é o açúcar cristal em cima do biscoito de champanhe e nesse a gente coloca açúcar de confeiteiro mas a estrutura do biscoito é igualzinha ele é bem aerado, o que faz com que ele fique parecendo uma esponja então quando você vai molhar na bebida para montar o pavê ou o tiramisu ele vai absorver bastante o líquido e aí vai ficar bem molhadinho, bem gostoso e com o Natal chegando eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai preparar ou um pavê ou um tiramisu ou algum doce com biscoito de champanhe então vamos aprender essa receita porque além de ser super fácil de preparar fica muito mais gostoso e fica muito mais barato então se você vai preparar alguma coisa para vender também vale muito mais a pena você fazer o seu próprio biscoito para preparar a receita você vai precisar de farinha de trigo, ovos, açúcar, açúcar de confeiteiro, amido de milho e essência de baunilha eu vou começar separando as gemas das claras e aí eu vou bater elas separadamente com metade do açúcar cada uma então eu vou começar batendo aqui as gemas com açúcar e aí eu vou bater até essa mistura ficar branca, ficar bem esbranquiçada e dobrar de volume vai ficar bem fofo e aí 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 Agora eu vou juntar aqui a essência de baunilha e aí vou misturar até ficar bem homogêneo e vou reservar essa mistura. Agora na sequência eu vou preparar aqui as claras em neve. Então vou despejar aqui no bowl da minha batedeira as claras e o açúcar já e vou bater em velocidade máxima até ficar em picos moles. Já estou com meu creme de gemas aqui preparado, já estou com as claras em neve batida também, então agora eu vou começar a misturar aqui a farinha. E eu vou misturar a farinha na mistura com as gemas e depois a gente vai adicionando as claras que é para manter tudo bem aerado, não perder o ar. Então eu vou pegar minha farinha, de preferência se eu use uma farinha 00 porque ela é mais fininha, mas se você não tiver aí a farinha 00, pelo menos dá uma peneirada nessa farinha que é para ela ficar mais fina e ficar mais leve ainda o biscoito. Então eu vou fazer assim, vou misturar um pouco da farinha, uma colherada aqui da minha clara em neve, vou misturar envolvendo para não perder o ar. Vou colocar mais um pouco de farinha, mais um pouco das claras em neve e aí vou fazendo isso até acabar a farinha. E vou deixar separado mais ou menos um terço das minhas claras para o final, que é para a gente dar aquela aerada final. E até a próxima. E até a próxima. Já misturei a farinha e agora eu vou colocar aqui a minha mistura junto com as claras em neve, vou dar uma envolvida e já era, tá pronto. Muito simples, né? Agora eu vou colocar a minha massa aqui num saco de confeitar com a boca bem larga para a gente poder formatar os biscoitos. Já estou com a minha forma aqui forrada com papel manteiga para não grudar, então vamos lá. E para finalizar eu vou peneirar aqui o açúcar de confeiteiro por cima e vou levar ao forno a 200 graus, até dourar, vai ser mais ou menos uns 20 ou 30 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido Façam aí esses biscoitos, quando você for fazer um pavê ou um tiramisú Você vai ver a diferença que faz, fica muito bom Dá um like aí no vídeo, se inscreve se você não é inscrito Não esquece de ativar lá o sininho pra você receber todas as notificações Que eu vou postar outras receitas aí de Natal Então clica lá pra você não perder nada Quando fizer a receita, lembra de marcar a gente lá no Instagram E a gente se vê no próximo vídeo, até mais!